E eu sou de volta com a segunda parte, o segundo vídeo aqui da confecção desse nosso conjuntinho de dormir super fofo, de camisetinha e shortinho, é uma peça muito fácil de fazer, a gente senta na máquina costura, tá pronta, no mesmo dia dá pra vestir e usar durante a noite é muito gostosa de fazer e no vídeo anterior nós vimos a modelagem se você não assistiu, eu vou deixar os links aqui na descrição, no card daí você volta lá, faz a sua modelagem e depois vem pra cá pra fazer a costura junto comigo é uma costura bem simples a maioria da montagem é feita na overlock, um pouquinho na reta e também nós vamos aprender no tutorial de hoje como colocar o viés de elástico nesse acabamento aqui das alcinhas usando a galoneira, usando o aparelho, então é aquele tutorial simples, mas muito rico, cheio de macetezinho, pra gente conseguir dominar essa técnica aí e fazer esse tipo de peça super bonitinha com acabamento muito fofo, pra confecção dessa peça eu escolhi usar a malha da Digitale que é a malha Lumiere é um tipo de malha porosa muito gostosinha e com certeza é um tecido tecnológico que vai fazer a diferença aí no conforto das nossas peças pra vocês terem uma ideia ele é um tecido que tem aloe vera na composição, ele libera umas coisas hidratantes assim no nosso corpo imagina você dormir com uma peça que você mesma fez com todo carinho, com um tecido super gostoso, como eu falei no vídeo anterior e que ainda hidrata a sua pele sem contar que ele tem ação antibacteriana anti-odores e aquele tipo de peça perfeita pra esse tipo mesmo de confecção, de lingerie de roupa de dormir eu vou deixar o link da Digitale aqui na descrição do vídeo a gente também tem cupom de desconto porque ajuda aí no bolso tá tudo aqui na descrição passam lá pra conhecer as estampas tem estampas lindas estampas fofinhas que combinam com lingerie eu tenho certeza que vocês vão amar e depois desse jabá do coração aí já que a Digitale é uma loja que eu indico pra vocês com toda confiança vamos começar o nosso tutorial de hoje e a gente começa aqui na overlock fazendo todas as costuras de junção do nosso conjunto começando aqui pelo shortinho nós vamos passar a overlock tanto no gancho da frente quanto no gancho das costas depois do gancho agora a gente vai juntar aqui direito com direito do entrepernas ó, bem aqui e nós vamos passar uma costurinha fechando a parte de baixo do short agora pra colocar o elástico na cintura do shortinho eu já peguei um pedaço de elástico aqui que tem um terço, ó da medida total da minha cintura eu subtraí um pedaço pra que ele ficasse menor e passei uma costurinha de emenda com a reta, ó bem aqui ele ficou fechado assim e eu já fiz quatro marcações ao longo do meu elástico tá vendo? sempre pelo meio eu começo com a referência da costura dobro pra cá e faço uma marquinha agora no meio do meio ó, tá vendo? encosto a costura lá na marquinha azul e eu vou encontrar em cada ponta, ó mais duas marcações a mesma coisa o mesmo raciocínio a gente tem que fazer aqui na cintura do nosso short eu já tenho aqui, ó as duas costuras do gancho como referência que é o meu meio tanto nas costas quanto o meio da frente e aqui nas laterais, ó a gente faz uma marquinha também, ó não sei se tá dando pra ver mas tem uma marquinha azul aqui pelas laterais do short agora é só a gente juntar as marquinhas do elástico com as marquinhas que a gente fez aqui na borda da cintura a gente encosta o elástico aqui do lado avesso vai encostando as marquinhas ao longo da circunferência do short sempre puxando pra que as marquinhas se encontrem e a gente passa tudo na overlock e o nosso shortinho ficou assim, ó só falta bater o elástico aqui em cima mas aproveitando que a gente tá na overlock vamos passar uma costurinha bem aqui na borda do corte, ó nas pernas do nosso short que é o que vai fazer o acabamento só que pra que essa costurinha fique mais cheinha mais gordinha e mais bonita a gente tem que regular o nosso ponto aqui da máquina pra que ele fique bem pequenininho eu abro essa parte aqui da minha máquina aperto esse botãozinho aqui enquanto, ó eu giro o volante aqui da minha máquina pra acertar o meu ponto e coloco ele na posição de 1,5 que no caso, ó da minha máquina fica bem aqui, ó tá vendo? 1,5 tá aqui e na minha máquina funciona assim mas busquem ver aí como é que funciona esse mecanismo na máquina de vocês pra que o ponto fique menor e agora sim a gente pode passar a costurinha aqui na borda da perna do nosso short e esse é o resultado da bordinha do nosso short com a costura de overlock pra que ela fique assim bem gordinha bem homogênea o ponto tem que tá regulado e a faca de corte aqui da nossa overlock tem que tá afiadinha, ó esse é o resultado que a gente quer aqui no nosso short e aqui na galoneira a gente finaliza o shortinho batendo o elástico é só dobrar ele aqui pra dentro encaixar na máquina e costurar caso você não tenha uma galoneira isso pode ser feito com o ponto zigue-zague ou então com os 3 pontinhos da sua máquina doméstica e aqui tá o shortinho finalizado ó, com a costurinha perfeita e a gente já pode partir pra parte superior aqui do nosso conjuntinho e agora na parte de cima nós vamos fazer a junção aqui dos recortes que formam o nosso busto a gente encosta aqui direito com direito e nós vamos passar uma costurinha de overlock tanto no busto direito quanto no busto esquerdo agora de volta aqui pra galoneira onde eu já instalei o aparelho de viés com 2,5 cm inclusive esse pedacinho de papel que vocês estão vendo aqui embaixo ó, azul é só uma tentativa minha de não arranhar a minha máquina porque ela é bem novinha tá bonitinha e quando a gente instala o aparelho aperta com o parafuso geralmente arranha toda essa parte aqui dessa chapa da frente e a máquina vai ficando feia eu não sei se vai dar certo se no longo prazo isso vai manter a minha máquina bonitinha mas eu tô tentando tá? mas esse papel aqui ó, ele é dispensável a gente não precisa dele pro aparelho funcionar pra máquina funcionar nem nada é só pra proteger mesmo e agora o que a gente vai fazer é passar o viés ó, na parte interna do decote aqui do nosso bojinho quando eu digo viés eu tô me referindo a esse aviamento aqui ó, que é uma tira elástica que a gente chama de viés e ela já vem pronta assim ó pra fazer a dobrinha com dois centímetros e meio aqui pra fazer o acabamento na lingerie junto aqui nessa borda junto com o viés com tudo eu pretendo colocar essa rendinha eu digo pretendo que nem sempre a gente acerta mas eu vou conseguir caso você não consiga colocar tudo de uma vez aqui na galoneira você pode tentar colocar ó a sua rendinha antes passando na reta ou então na overlock mesmo então é só a gente encaixar o viés aqui ó puxar com a nossa pinça quando ele chegar aqui na pontinha a gente aperta o nosso calcador sobe o nosso pé e a gente já faz o encaixe todo de uma vez e esse é o resultado do viés aqui na bordinha consegui colocar a renda junto e agora a gente pode cortar essas bordinhas de excesso que a gente deixa porque é melhor sobrar do que faltar mas agora tá sobrando mesmo e a gente tem que tirar porque na próxima costura de encaixe a gente vai precisar dessas bordinhas livres ó a gente confere se o ponto ficou certinho se a costura tá no lugar e agora a gente volta lá pra overlock pra fazer a montagem total antes da gente ir lá pra overlock vamos dar uma passadinha aqui na reta rapidinho só pra fazer uma costurinha aqui ó juntando o meio do decote é só a gente encostar viés com viés e passar uma costurinha como se fosse um arremate aqui pra unir tudo e isso vai facilitar a nossa vida lá na overlock na hora de fazer a junção aqui da parte de baixo e vai manter o nosso decote certinho senão corre o risco dele ficar assim ó separado e depois tem que desmanchar é chato melhor sentar aqui e fazer direito né então é só colocar viés com viés e passar uma costurinha e agora sim de volta pra overlock nós vamos fazer a emenda que vai juntar aqui essa parte superior da nossa blusinha na frente o busto com a parte de baixo da blusinha ó é só a gente encostar aqui na borda direito com direito ó a marcação do meio fica bem aqui e a gente vai juntar tudo com a overlock também e a parte da frente aqui da nossa blusinha do conjunto ó ficou assim depois da emenda que tá passando aqui e agora a gente vai pegar essa pontinha aqui da lateral da cava e nós vamos juntar aqui pontinha com pontinha das costas da nossa camiseta colocando ó direito com direito e nós vamos passar uma costura de overlock aqui nas duas laterais de um lado e do outro e depois da costura nossa blusinha ficou assim ó já tá praticamente montada só falta colocar a alça aqui em cima dar o acabamento ó de viés nas costas mas aproveitando que a gente tá aqui na overlock vamos fazer aquele mesmo acabamento que a gente fez na bordinha do short aqui é só regular o ponto também colocar pra um e meio e passar a costurinha de volta aqui na galoneira só falta a gente fazer o acabamento aqui das alças e das costas da nossa blusinha então ainda com o aparelho de viés e o viés elástico a gente vai começar ó deixando um espacinho aqui na ponta dessa alça vamos descendo com o viés pelas costas aqui e terminando com ele na outra ponta da outra alça deixando também um espacinho a mais que é o que depois a gente vai usar pra costurar as alças de elástico aqui em cima como se fossem alças de sutiã pra que ele tenha mais qualidade e durabilidade então é só colocar aqui na galoneira e costurar e de volta aqui na reta onde a gente vai fazer a finalização do nosso conjuntinho eu já tô aqui com as alças de elástico ó é igual a alça de sutiã já é comprada assim pronta com regulador argolinha e tudo mais a gente encaixa a argolinha aqui na frente faz a dobrinha segura firme aqui com a mão e nós vamos passar uma costurinha com a reta bastante reforçada no vai e vem pra segurar essa alça aqui e na outra ponta a gente vai encaixar a nossa alça na marcação que a gente fez lá na modelagem e passar uma costurinha reta bem reforçada também é só fazer isso nas duas alças e com as alcinhas costuradas ó a nossa blusinha ficou assim e pra finalizar a gente pega um lacinho que eu descobri que aqui no sul se chama top imagina a minha surpresa eu fui lá no armarinho e pedi me viu um lacinho preto ela falou um top e me mostrou que era um lacinho que coisa engraçada a gente vai pegar um lacinho então um top a gente encaixa aqui no meio e a gente vai passar a mesma costurinha com a reta de vai e volta pra segurar o lacinho aqui no lugar e isso também aproveita pra fazer um reforço nessa costura aqui que é justamente onde o decote puxa né então se tiver que desmanchar agora não desmancha mais porque o lacinho ainda faz o reforço aqui de segurança e além de deixar a nossa peça mais bonita dá qualidade então vamos costurar e assim ficou o nosso conjuntinho com o lacinho no meio a blusinha e o short e é uma peça que eu recomendo demais pra vocês porque é fácil de fazer e muito confortável vai durar bastante e é super gracinha e esse foi o nosso tutorial de costura espero que vocês tenham gostado de cada macete ensinado cada pulo do gato e se você achou que esse vídeo esse conteúdo fez a diferença aí na sua vida valeu o tempo gasto aqui pra assistir esse conteúdo pega o link e joga nas redes sociais compartilha com seus amigos no whatsapp no facebook bota pra todo mundo ver porque isso faz com que o meu canal cresça e ainda espalhe um conteúdo de qualidade por aí muito obrigada pela companhia de cada uma de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo